Bom, aqui ó, eu quero propor o primeiro assunto que tá toda a rede social falando que o Neymar e a Juliette, tua amiga, tu gosta tanto, que tu segue, tu segue, amiga Ju! Ju! Os guris, pai! Os guris, Ju! A Ju e o Neymar diz que eles tão se conhecendo, como é que é se conhecer, Alê? O Alê faz isso sempre, né? Não, é que o Alê conhece e se apaixona, né? E aí quando ela me conhece, ela termina, que é aquele prazo de três dias. Mas ninguém conhece melhor aqui a Juliette do que o nosso querido Nego Di. Querigo? Querigo! Tá, mas só um pouquinho, antes de ele falar, tu teria um caso com a Juliette? Cara, a Juliette, eu não conheço, eu preciso conhecer o interior. Vamos mudar a real, que nem a gente tava falando antes do programa. E eu não ia. Pegaria. E eu não ia. Duda? Eu gosto de quem gosta de mim. Eu não, eu não. Não, por quê? Eu acho ela feia. Ai, tu? Nossa, tem a cara do seu madruga, irmão. Eu acho que a Juliette deve olhar e dizer, não, o Duda é lindão. Ah, não, ele tá certo. Ele tá certo. Ele é muito pra mim. Não, é uma disputa, tá ligado? Tá pegando a Lina enriscado pra jogar fora a Juliette? Eu acho outra, eu vi o Big Brother bastante, eu achei ela uma mina chata, eu não gostaria de conviver com ela. Então eu quero... Não, mas todo mundo que tu pega, tu convive. Tu pega a mulher, leva pra casa, pede em casamento e depois você para. Esse é o Alê. Esse é o Alê. Esse é o Alê. Esse é o Alê, né? Não, eu sou um cara que eu sou um cara romântico, eu gosto de trocar... Quantos anos tem a Juliette? Que mal lhe pergunte. A Juliette, ela tem... Não, não, ela tem mais de 30, se eu não me engano. Ah, então é velha pra mim. Então já pra mim já fica mais pesado. É perto de 30, né? Ela vai pensar, né? Então tudo já não pode. Você pegaria a Juliette? Não. Olha aí, eu também não. Não. Eu achei ela ruim, velho. Não. Mas você é ranço, né? Fala. Não, cara. Tipo assim, ó... Eu acho que tem situações, situações. Eu não gosto de hipocrisia. Tá. Cara, cansei de pegar mina cansada e estouro de festa. Ah, sim. O cara chumbado já com a peça do verniz cheio de sangue louco pra dar um cuspidinha. O cara fazendo qualquer coisa, rei. Qualquer coisa. Chamarrãozinho aquele bem molhado. Tá louco. Mas eu tô dizendo assim, ficar, expor aquilo... Não. Sair de mão dada, né? Não. Porque se eu ficasse com alguma das mulheres que estavam na época lá no BBB, se fosse mina assim, bah, eu ficaria com a mina. Eu tinha tentado ficar na época. Eu ficaria com a gente. Eu tinha condições total de ficar com qualquer uma. Mas não deu tempo, né? Não deu tempo. Eu ficaria com a Vitu. Todas queriam ficar. Todas queriam. Não deu tempo de ficar. Não deu tempo de conhecer as pessoas. Não deu tempo. Sai da segunda música da festa. Eu podia... Todas queriam ficar com você. Eu ficaria com a Vitu. Não, não. Falei isso. Eu disse que eu teria tentado. Ah, tá. Entendeu? Mas nenhuma... Tipo assim, ó. Na minha opinião... Quantas festas tiveram tu? Três. Uma. Não, tinha um... Da chegada. Não, tinha umas duas, três... No início, tinha umas três festas por semana, cara. Tá, mas tu ficou duas semanas. A gente bebia, eu não. Ah, três semanas. Três semanas. Não, ele teve a festa de chegada e a de despedida. Não, ele teve a do líder tua, né? Teve a minha do líder. Teve várias. Opa, vinte reais. Opa. Ó. Vinte reais aqui, hein? O primeiro vinte reais da história. Primeiro vintão. Olha aí. Esse vai pro Alê. Esse vinte reais vai pro Alê pra nos ajudar aí. Quem colocou esse saco de lixo de duzentos ml aí do lado do Dudu da Garve? Não. Tu achou... Ai, ai, ai. Ah, mas isso aí eu penso... Zoeira, zoeira. Tu viu que maldoso ele olhando pra mim achou que ia ser... Segura? Tu achou que ia ser ele, né? É por causa da jaqueta, irmão. É por causa da jaqueta. O que tem dentro dela não conta. É só ela que tá errada. Não, bem gasto. Ô, Leonardo, vai tomar no olho. Bem gasto os vinte reais aí. Tá. Vai, tá. Andou bem, Léo. Se tem vinte reais pra investir, é pra xingar alguém da mesa. Se você fosse solteiro, você, todo mundo sabe, é casado com Aline Rascunho. Mas se você fosse solteiro, você dava o... Uma chance. Uma oportunidade pra Juliette. Sim, sim, sim. Daria com a Juliette. Sim. Oportunidade de se conhecer, né, pai? É que... Não sei, velho. Não? Você acha que combina? Ô, meu, eu sei que o cara não manda super chefe, mas o cara escreveu uma coisa aqui nos comentários. Tem que colocar o boleiro na segunda fileira de cadeira porque ele tapa o lego inteiro. Tem que abrir uma fileira extra. Agora, eu acho que sempre há uma oportunidade... Há uma oportunidade. Não, de patrocínio só pra... Ah, tá. De patrocínio. Porque a Juliette aqui e você aqui vai parecer a propaganda Oi, porque você é um pouco e ela assim, de repente pode ser até uma publicidade. Não, ela é normal, ela não é... Mas eu... Não, ela é uma mina normal. Não, ela é pra magra, mas não é também... Não, mas eu daria uma chance pra ela. Eu daria uma chance. Ela é mais gostosa. Cara, o que eu ia falar é que tipo assim, as minas que eram as mais gatas da casa, elas eram comprometidas, entendeu? As minas que não eram comprometidas. Cara, eu achei fraca essa edição, perto das outras, assim. Quem era comprometida? A Viih Tube, o Gil? A Pocah era comprometida. A Thaís era bacana também, Thaís. Com a franja pra frente. A Thaís tá careca de saber que... Poxa, mas a Thaís... A gente não sabe onde acaba a testa e começa a panturrilha. 22 reais. Opa! Eu fiz um vídeo falando que dava 70 conto de Uber da sobrancelha até o cabelo. Saiu na Sônia Abrão. Que foi um negócio... Eles inventaram uma fobia contra a careca, contra a calvície feminina. Tem até graal nesse caminho. 22,90. Mas voltando só das meninas do BBB, saiu a notícia que a Viih Tube está solteira, né? Opa, é verdade. Mas a gente não vai falar que se o Neymar tá pegando a Juliette antes? Tá, eu não posso comentar. Só o que tu quer falar, então. Não, beleza? O ao vivo do Alê. O do Neymar e a Juliette. Muda o nome, então. Não, a gente quase não falou. Resenha do Alê. Bota aí, resenha do Alê. Alê confina. Não é melhor falar um assunto por mês? Tema do Alê. Vamos lá, cara. Acho que a Juliette e o Neymar, né? O Neymar agora tá com um helicóptero novo, né? Ah, eu vi. Tá com um helicóptero novo. Cara, na minha humilde opinião, eu acho que as pessoas, eles estão juntos na foto. Não quer dizer que eles têm obrigação de ficar. Tá aqui a foto. Eles se encontraram. Mas eu acho que é muito mais fácil ela querer ficar com o Neymar do que o Neymar com ela. Ah, sério? Não, mas... Muito? Mas sério pra ti. Agora, as pessoas que são os cactos, eles acham... Não, a Juliette é... O Neymar tirou a sorte grande. É, isso. Isso. Então, eu acho que ele não é obrigado a pegar a mina porque tá junto. Ele tá junto numa foto. Mas agora, de repente... É que o Alê tem esse pensamento, né? É uma sujeira. Quando ele tá do lado das mulheres, né? Ele tem que pegar. Ai, deixa eu botar. Ai, pega. Aperta aqui. Vai demais. Tá? Gospa aqui na minha mão. Quando que eu tô do lado das mulheres, isso não acontece. Eu vou mandar uma mensagem pro Neymar pra ver se tá rolando. Bah, que unha, hein? Bah, que mala, hein? Neymar! Pro Neymar! Olha o Neymar! Eu vou mandar pro Neymar! Até parece que ele vai responder, né? Tá bloqueado pelo Neymar. Tu já comprou essa resenha aí. Não, não. Não, não. Você tá bem enganado, garoto. Costura. Tá, deixa eu botar. Já deu teu show? Já deu teu showzinho? Não. Isso. Isso, tô. Continua. Pode falar o que tu quiser. Não vai entrar no pô. Tô falando de boa. Vou continuar assim. Então. Faz macumba pra segurar o homem que todo mundo sabe, cara. Dá uma segurada, ô macumbeiro do caralho. O que que é isso? Os pés cheios de joanete, cheios de fungo na unha, frieira, postando foto no feed com o sovaco de fora. Parece que pavimentaram o sovaco, passaram asfalto, sovaco preto escuro. Não, a virilha toda cheia de chamichonga, cheia de bolota, espinha, pelo encravado, HPV, parece uma cor de flor essa virilha. Tem que passar minaco, né? Nesse sovaco, nessa virilha, hein? Dá um tempo. Larga de mão, meu. Vai te arrumar.